Olá, turma! Como vocês estão? Estou cheia de saudade de vocês. Hoje, sexta-feira, dia de quê? Educação física. Ainda estamos em casa, mas não podemos ficar sem a nossa aula. Prestem atenção e caprichem! Bom, turma, nossa tarefa se chama sushi-gol. O que você vai precisar? Cabo de vassoura, bolinhas. Aqui embaixo, eu coloquei alguns objetos que podem ser substituídos por potes, baldes, alguns recipientes. E coloquei ali uma cadeira onde eu vou apoiar os cabos, os rachis. Como vai funcionar a nossa tarefa? Utilizando os cabos de vassoura, nós iremos apoiar a bolinha. E precisaremos acertar dentro do recipiente. E ter concentração. Vamos lá! Uma bolinha. Segunda bolinha. Se errar, não tem problema. Continua tentando para que você consiga acertar o recipiente. E você vai se concorrentando. Terceira bolinha. Vamos para a última. Será que eu vou conseguir acertar essa última? Última bolinha. Conseguir agora é com o recipiente. Tchau, tchau!